Joinville abriu uma central de doações, mas muita atenção. Só vão ser aceitos, neste momento, máscara, número 95, e o álcool etílico hidratado, 70. São itens de necessidade emergencial, esses dois itens. Então, quem quiser doar, deve fazer o seguinte, entrar em contato por um número de telefone, que é o 479-8908-7879, entre 8 horas da manhã e 6 horas da tarde. Comunique a doação. A Prefeitura enfatizou que não vão receber dinheiro, alimento, móveis ou roupas. E hoje, também, começou a funcionar o Ligue Saúde. Também, em Joinville, temos um atendimento por telefone com médicos. É pelo telefone, pelo número 3481-5165. E atenção para o horário, das 7 da manhã até as 6 e meia da tarde. Funciona de segunda a sexta-feira. E esse serviço também vai ajudar no encaminhamento de pacientes para as unidades de saúde correta. Tudo isso para a menor circulação do público, né?